Fala aí rapaziada, beleza? Porra, o clássico do São Paulo e Corinthians Lá no camarote do Morumbi Gol do Corinthians Porra, aí um garotinho de 7 anos manda gol Deu aquela comemorada E... Porra, cara, aí sempre tem um retardado, né, mano? Sempre tem um intolerante, um imbecil Porra, foi lá querer brigar com a criança Porra, fala sério, né, mano? Fala sério Porra Criança é isso aí mesmo, entendeu? Eu quando ia com meu pai no jogo também já gritei gol na torcida dos outros Foda-se, entendeu? Tava com 9, 10 anos também, sei lá Ou 10, 11, sei lá quantos anos Foda-se, gritei mesmo, o nego ficou puto Ficou puto Reclamou com meu pai E... O máximo que a gente fez foi Atravessar a corda, né? Atravessamos a corda, né? Fomos saindo fora e Fomos pro outro lado Entendeu? Criança é assim, cara Criança não guarda sentimento Entendeu? Saiu o gol, meu irmão Gol é gol Foda-se Onde tá, onde não tá Né? É... Às vezes eu brinco que criança pode fazer tudo, né? E... Porra, aí vem um marmanjo Vocês vão ver as imagens aí Porra, o cara querendo briga com a criança Aí o pai do garoto Puxa ele pelo casaco Fala assim Vamos lá fora Vamos fazer na mão nós dois Se você não quer brigar com a criança Vamos brigar comigo Tu foi? Nem ele foi brigar com o pai da criança Nem ele Cara, isso que eu falo Nego é intolerante Ah, vou te falar, cara 70% Puta que pariu, mano 70% Só vai na facilidade Quando acham a dificuldade, meu irmão Nem tenta É foda Nego é foda É muito covarde, mano Porra, como o ser humano é covarde Puta que pariu Foda Vou botar as imagens aí Cada um tira suas conclusões Se inscreve no canal aí Pra dar aquela moral Pra ver se o canal cresce rapidinho Pra eu poder fazer postagem de foto Que ainda tá tudo bloqueado, né O canal tá com menos de mil pessoas Aí tá tudo bloqueado Então Pra eu poder divulgar mais aí as torcidas Entendeu A parada aqui é torcida, cara É festa de torcida É A gente tá cada vez mais Bloqueado aí nos estádios, né Hoje teve um Encontro muito importante Pra mim já ninguém precisava falar nada Só de se encontrar De se entender Eu já fiquei feliz pra caralho As torcidas aqui do Rio, né Que estão punidas As cinco que estão punidas aqui Força Jovem Fúria Jovem Yang Flu Raça Fla e Jovem Fla Se reuniram no canal Ó meu Mengão aí Tem a live E amanhã vai ter o encontro delas Todas na porta da Lerge lá Pra aguardar a votação da Anistia, né Da Anistia aí Da punição das torcidas Até eu vou tentar dar uma passada lá Vou tentar passar lá Pra Tentar fazer esse registro aí Né E Porra, cara Tô ouvindo cada besteira Porra, tô ouvindo nego dizendo Ah, porra, fulano Sentou do lado do presidente ciclano Ah, tava brigando semana passada Ah, porque Há anos atrás matou não sei quem Ah, porque morreu não sei quem Também da outra Mano Só quem briga São vocês, mano Só quem briga são vocês Os componentes Diretoria Ninguém Porra, ninguém vai entrar nessa De brigar aí, cara Você vê o Claudinho lá Da 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 Ex-presidente da Força Já Brigou tanto com o Bodão aí Hoje toma café com ele Entendeu E aí E é isso, mano E é isso Só quem fica brigando É os retardados na rua Aí nego perde dente Nego racha a cabeça Nego fica mongoloide A torcida continua Não faz nem a bandeira Pra vocês E mesmo que fizesse Ia mandar limpar a bunda Se fosse comigo, porra Quero virar a bandeira não Porra Entendeu Cara Para com essa porra De briga, mano Para com essa porra De intolerância Nego falando Porra Ideologia Sentar do lado Dos caras Que porra Não sei o que Porra Ideologia de torcida Nunca foi essa intolerância, mano A intolerância Tá na pessoa Ideologia de torcida Sempre foi Acompanhar o time Aonde ele fosse E defender sua torcida Sempre foi isso Né Eu acredito que na maioria Das torcidas É assim Então, rapaziada Pô Vamos ter mais Tranquilidade aí Entendeu Não vamos ficar alimentando Ódio, não A rapaziada Tá se entendendo aí Graças a Deus, mano Vamos ver se os componentes Também Mantém aí O O limite Do aceitável, né Vou botar aí O vídeo Do camarote Do Morumbi Do camarote Obrigado.